É o seguinte, todos vocês, prestem atenção Mãe Russia tem exigências de defesa para o seu país E Mãe Russia está disposta a resolver isto na base da conversa Ouviram isto? Russia pode atacar a qualquer momento Todos os americanos em Russia e países vizinhos saiam daí imediatamente Eu acabei de falar que eu apenas quero conversar, não entenderam? Será possível que eu estou falando russo? Nós não estamos gostando nem um pouco das suas tropas nas fronteiras da Ucrânia Ah, não posso movimentar meu próprio exército em meu país Mais americanzins que pode espalhar OTAN em todo o mundo Interessante Se você atacar a Ucrânia, eu prometo a Rússia haverá grandes consequências Falou a grande vencedora de guerras What? Estão vendo isso? Ela está ameaçando todos a começar uma guerra Vão mandar mais tropas para a Ucrânia imediatamente É por causa desses reforços que as tensões só aumentam, Americanzinsk Já não basta os reforços que a Ucrânia está recebendo dos vizinhos Será que vocês não perceberam que não se apaga fogo com vodka? Ô gente, facilita a conversa de vocês aí, por favor Esse vídeo aqui está passando em sala de aula A galera deve estar entendendo mais nada É melhor não se intermeter, Brasil Essa guerra fria está começando a esquentar Foi você quem começou essa briga com esse papo de OTAN Ô States, não é por nada não, cara Mas assim, é que a Rússia também está certa, né? Pô, vocês não se davam bem a uma cota Aí tu vai e me coloca uma OTAN do lado dela? Caramba, aí tu está querendo cutucar a onça com o varacota, rapaz Mas Ami, por favor, eu já conversei com Rússia Ela não tem nenhum interesse em atacar a Ucrânia Ora, 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 finalmente alguém me entendeu Espaciba, Francia I don't trust her Olhe para essa cara de assassina viciosa Eu posso sentir daqui o cheiro de guerra Eu estar bem pronta pra lutar também Eu estar forte agora As tropas britânicas também estão se movimentando para a Ucrânia Pelo visto, as tensões estão longe de terminar Aê, Rússia, cola que a gente também tem uns assuntos sérios pra resolver Assunto sério? Como assim, Brasil? O que vai fazer? Qual é o seu plano? Plano? Não, não, na verdade eu ia conversar com a Rússia a respeito de fertilizantes Vai realmente conversar sobre fertilizantes no meio de tanta confusão? Não tem problema, Brasil Afinal, Americanzinski é especialista em adubar essas tensões Caramba, mas que metáfora merda, hein? E agora? Será que a diplomacia irá vencer? Ou será mais uma guerra para a Alemanha perder? Não perca no próximo capítulo de... Meu vizinho, Taputim Essa programação pode ser interrompida em caso de início de guerra Obrigado pela compreensão E aí